E estamos de volta e este mês Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras e ainda premiá-las com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto micro-ondas. E tem mais, todas as semanas a gente continua premiando você com uma cesta de itens Agenomoto para a melhor foto da semana. E a melhor foto da semana também vai entrando ali no hall de fotos que estão concorrendo no fim do mês a TV LED 32 polegadas e o micro-ondas. Então capricha na foto, prepara a comida, junta a família, pega um dos temperos Sazon que você usou na sua comida e tira aquela foto. Você já sabe, hein? Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 56 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da convidada, vamos logo direto para a nossa ronda policial do programa. No fim de semana um PM foi baleado dentro da própria casa, na zona norte da cidade. Seis pessoas envolvidas no caso foram presas. É destaque de polícia que a gente traz agora com o Fred Rocha na tela. Fred? O policial militar Geanderson Ferreira de Araújo, que não teve a idade revelada, está lotado aqui na 15ª SICOM, na zona norte da cidade. Três assaltantes entraram na casa dele, no conjunto Buritis, nova cidade, que fica também aqui na zona norte. Eles foram até ao quarto do policial e o atingiram com um disparo. Depois, mataram o cachorro do PM e ainda fugiram no carro de Geanderson. O policial militar foi levado ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, onde precisou passar por uma cirurgia. Por coincidência, a Secretaria de Junta de Operações da SSP estava fazendo uma operação ontem, também aqui no Nova Cidade. Foi quando os policiais civis avistaram um veículo com cinco suspeitos. Na abordagem, a polícia descobriu que dois eram foragidos do IPAT. Por isso, levaram os acusados até a delegacia. Lá, foi constatado também que os mesmos suspeitos tinham participado da tentativa de latrocínio e roubo seguido de morte do policial. Depois, os criminosos levaram a polícia até a um outro local que não foi revelado. Lá, a polícia encontrou dois carros roubados, inclusive o do policial, além de uma motocicleta. Neste local, também havia outra pessoa que acabou presa pela polícia. Que confusão, hein, minha gente? O que importa é que foi todo mundo preso, principalmente quem entrou, todos aqueles que entraram na casa do policial militar e que foi submetido à cirurgia e que está vivo, né? Está vivo o diretor? Tem que confirmar comigo essa informação sobre o estado de saúde do PM. O PM morreu. Mesmo depois de ser submetido à cirurgia, o PM foi atendido no Delfino Aziz e acabou morrendo horas depois. E a gente traz aí para você que está aí do outro lado, olha só, quantas pessoas envolvidas nesse latrocínio. Eles entraram para roubar a arma do policial militar, acabaram atingindo ele e acabou que ele foi assassinado. Aí a gente vê o envolvimento de ex-presidiários e o envolvimento de outras pessoas também, inclusive com o roubo de carros, de veículos. Não só com o homicídio do policial militar, mas também com o roubo de dois carros e uma moto. Olha só que situação, olha quantos crimes cometidos em uma ou duas noites, em um decorrer de algumas horas. E a gente traz aí a prisão de seis pessoas, dois deles agora vão responder, além dos crimes para os quais já foram condenados, que estavam presos no empate, agora também vão responder com mais esse homicídio, latrocínio, né? Porque a gente está vendo mais o latrocínio, que é o que a gente está vendo aí com relação ao ex-policial militar. Tá? Roubo de carro, roubo de moto e está aí os dois suspeitos presos. E os seis agora vão responder a processo criminal. É para acabar, né? 11 horas e 59 minutos, não foi só esse policial que foi atingido e foi morto, não. Esse é um policial militar, a gente também vai trazer notícias de um policial do exército, da polícia do exército, um subtenente, que também foi atingido com dois tiros na cabeça. Tá aí a imagem dele, ele foi morto numa tentativa de assalto também, e a gente vai trazer esse destaque para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 59, vai virar o relógio meio-dia em ponto, meio-dia em ponto. A gente vai trazer para você aí as notícias do fim de semana, continua falando aí sobre as notícias do fim de semana, vamos trazer informações sobre a faixa liberada lá da Ponta Negra. Mudando de assunto, né? Apesar do dia nublado, mais de 2 mil pessoas foram até a faixa liberada especial da Ponta Negra, que completou, nesse domingo, 7 anos. É um momento ali que todo mundo curte muito, fazer atividade física, se encontra, aproveita para matar a saudade, quem não consegue se ver durante a semana toda, já mata a saudade em atividade. E a faixa liberada da Ponta Negra é para isso. Vamos lá acompanhar como é que foi essa comemoração na tela para você. Era cedo e já tinha gente no dois pra lá e dois pra cá. E quem pensa que a idade é obstáculo para dançar se engana. Olha aí a dona Mircred, de 78 anos. Eu gosto, eu sempre gostei de dançar. Eu só não danço mais porque eu tenho um prótere nos dois joelhos. E ainda assim tá aqui? Tô aqui. A Miri também mostrou o que gosta de fazer. Hoje ela tirou um tempinho para sair do ambiente de academia sem deixar de se exercitar. E não sair da rotina, sair um pouco da academia para vir para o ar livre. E mesmo com a ameaça de chuva e um leve chuvisquinho, teve gente que não arredou o pé do calçadão da Ponta Negra, como o Rafael e a Mari Leide. É, o dia tava chamando a cama, né? Hoje tava bom pra estar em casa, mas eu tenho uma planilha pra seguir. Eu tenho que me dedicar à atividade física, até porque eu tô recuperando de um probleminha de saúde. Então a gente tem que superar o clima, a vontade de ficar em casa e praticar esporte. Poderia estar dormindo. Além da aula de ritmos, corrida, pingue-pongue, futebol, teve quem aproveitasse também para dar aquela pedalada. 100%, né? Ainda mais a via fechada e fica melhor, né? Mas o Gustavo preferiu tirar o patiz do armário e relembrar a adolescência. E como nem tudo é perfeito, olha aí o Gustavo, levando à tradicional queda. Às vezes é comum, tem que aprender a cair também, né? É verdade, às vezes acontece muito isso em vários patinadores. Mas tá aproveitando o teu domingo? Tô aproveitando muito o meu domingo. Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a faixa liberada é realizada em toda a cidade. Na Ponta Negra, às quartas e domingos. Em diversos pontos da cidade, elas funcionam em dias diferentes. No São José, nós temos as quintas-feiras. Em Petrópolis, nós temos terças-feiras. Quarta-feira, à noite, temos Ponta Negra. Temos sexta-feira em Viver Melhor. Todos os dias da semana tem em algum local da cidade. Mais de duas mil pessoas passaram pela Ponta Negra nesse domingo. Pessoal, gente, como o domingo foi o dia todo chuvoso, quem estava com vontade de descansar no domingo dormindo, fez o quê? Foi caminhar cedinho, porque é muito melhor, porque a Ponta Negra fica muito quente. Lá pelas 10, 11 horas, que é mais ou menos o horário que é quentado no domingo, acorda um pouco mais tarde, toma café um pouco mais tarde, vai lá pra Ponta Negra caminhar. Acaba pegando o sol de rachar. Domingo tava bom pra isso, pra poder aproveitar pra caminhar, porque tava mais fresquinho. Como choveu o dia todo, volta pra casa tomar banho e dorme. Mas adorme com aquela sensação de dever cumprido, que é a melhor, o melhor sono é esse. O sono que vem depois da sensação de dever cumprido. 12 horas e 3 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, malhou, caiu, mas levantou, como disse ali o auxiliar administrativo na reportagem da Priscila Gama. E agora você vai ficar atento pra dica que eu tenho pra você. Vem cá, vem. Gente, vê só, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendado tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico, porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar poço duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Enquanto eu estava aqui falando aqui do calcitrã, o Ivan acabou dizendo aqui no meu ouvido que o policial militar não morreu. A gente acabou de dar uma notícia aqui falando do policial militar que foi assaltado dentro da própria casa, teve a arma levada, o carro dele foi levado e a polícia na investigação acabou descobrindo que tinham dois ex-presidiários, o bolo lá das prisões e tudo. E a gente acabou aqui confundindo a notícia, eu acabei confundindo a notícia e aí trouxe pra você que esse policial morreu. Esse não morreu, ele foi atendido no Delfina, foi submetido, foi submetido a um procedimento cirúrgico, mas ele está vivo ainda bem. Agora, bandido, esses meninos aí que acabaram, essa banda de macharada bandida, que ainda matou o cachorro. O que é que cachorro tem a ver com essa história, né? Matou o cachorro. Mas a gente vai trazer, está vivo o policial, os seis foram presos, os dois foragidos lá do IPAT vão voltar pra penitenciária e a gente traz essa notícia pra você que tem do outro lado. Agora, a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade a notícia do policial do exército, esse sim, infelizmente, morreu na compensa. Está aí as imagens pra você que está acompanhando. Ele foi alvejado com dois tiros na cabeça, foi um latrocínio, está aí a imagem dele. Infelizmente, o velório dele foi hoje, o enterro já deve ter acontecido e a gente vai trazer pra você essas informações aqui no nosso programa da comunidade. Doze horas e seis minutinhos, enquanto isso, vem cá, muda de assunto, né? Morador, se calma um pouco aqui o programa, vamos falar do nosso bolo da vovó Tereza, são doze horas e seis minutos. O bolo da vovó Tereza, que hoje traz esse... Está tirando onda comigo, essa Luciana e a Verônica. Ai, que delícia! Eu considero isso aqui uma afronta, viu? Manda logo o bolo de limão aqui pra mim. Pelo amor de Deus, não está justo, não está certo, minha gente. Porque eu não posso comer esse bolo, porque esse bolo é do telespectador, é seu que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Bolo da vovó Tereza. Telefone pra contato do nosso agora premiado. Olha ele aí por dentro, olha aí, ó. Bolo Hulk, como diz a Marina. Bolo Hulk. Esse é um naked cake, que é o bolo nu. Esse aí é um bolo de chocolate, viu, minha gente? É uma floresta negra, eu acho, alguma coisa assim. Todos esses bolos você encontra lá no bolo da vovó Tereza, que fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. 33073950. Vamos pro intervalo com essas imagens, diretor? 12h07, a gente vai pro intervalo com essas imagens gostosas lá do bolo da vovó Tereza, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho